Ele deu, sim, trabalho. O neto foi um menino assim, sabe? Ele falava muito palavrão. Tem que meter, né, mãe? Cala a boca! Menino do ar. Não, mãe. Fala sério. Ali no Maribianchi, ele... Posso falar? Posso falar tudo. Ele vivia na rua, jogando bola, com 3, 4 aninhos. Porque dava o neto, né? Pelo amor de Deus, alguém vai soltar esse menino, alguém vai levar ele embora. Tava no campo, no União Pessoa, jogando bola com os adultos. Ele gostava, né? Ele tinha 3, 4 aninhos. Ele vivia jogando bola com os meninos que hoje estão tudo de avô. E o neto sempre me deu trabalho, sim, né neto? Sempre. Caso mesmo. Se eu for contar o que eu aprontava, fazia, vocês não vão sair daqui hoje. Eles vão ficar aqui até de madrugada. A gente tinha um carrinho de cachorro quente, sabe? Aí a gente quase não tinha dinheiro mesmo, né? O pai dele ganhava uma miséria, 20, 30 mil. Tá ganhando bem agora? Agora não sei. Pô, mãe, fala, velho. Né? Aquela época, a gente... O pai dele, que era polícia militar... É, polícia militar. É, 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 é. É, tá bom. Aí ele ia pra Campinas, quando trabalhava no 8º BP, né? Em Campinas, né? Aí ele trazia o pão, a salsicha quando já tava pronta, porque era uma salsicha até boa na época que a gente comprava pra fazer... Só fazia purê, molho... Purê, molho... Aí ele vinha, vendia... Eu chegava e vendia quatro noites no carnaval. E duas matinês. Metade ele dava... Ah, metade você dava, assim. Metade ele dava pras crianças que não tinham dinheiro, filho. Aí ele voltava com metade o que eu fiz, o molho, né? Tudo custa dinheiro, né? Aí eu calculava assim, ó, sem pão. Aí ia dar tanto. Na época era dois, três reais, você não lembra, né? Aí um dia ele voltou sem nada, filho. Ele deu tudo, ó. E eu falei... Não. Né? Respira. Né? Aí eu falei, Neto, e agora? Eu não vou ter dinheiro pra... E se fosse o Edilson tava vendendo? Nós ter arrancado tudo os pelos dele. Pela a boca, Neto. Nós vamos matar ele. Tenho orgulho dele. Tenho, bastante. Graças a Deus. Tem hora que ele é meio chato, assim. Mas eu aguento o baque porque eu sou mãe, né? Claro. Mãe é mãe. Por que ele é chato? Cedo, né? Não tem hora que... Não tem hora que... É um menino honesto, Neto. Um rapaz honesto. O que é dele, é dele. O que não é dele, ele devolve, né Neto? A verdade, a minha mãe representa uma mulher guerreira. Uma mulher que em todos os momentos, pela profissão do meu pai, ela sempre cuidou dos filhos de uma maneira maravilhosa. A minha essência é a minha mãe, nesse sentido, de falar as coisas, de perguntar. A minha mãe é muito sincera e, às vezes, também passa do limite em relação a isso. Só que a grande razão é você poder dar alguma coisa pra sua mãe com amor. E, às vezes, as pessoas que não têm uma mãe, o sentimento e a perda de você não ter uma mamãe, que você pode ligar na hora que você estiver mais morto do mundo. Você não é o pai que vai te ajudar. É a mãe. Se você separar da sua mulher, é a mãe. Se você for no pai, ele não vai ficar com você por causa da mãe. É a mãe. Tudo é a mãe. Mãe é mãe. Deus abençoe todos nós e vocês também, tá? Tenham muita saúde.